Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Bottas, Hamilton e Charles Leclerc. A classificação está terminada, só falta a corrida em si. Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã. Caramba, conseguimos, hein? Vamos ligar em oitavo, GSJ Speed Motors fazendo história nessa primeira corrida. Que beleza. Não tem mais testes, não tem mais treino, agora é pra valer. É o Vail Racha, aqui em Albert Park, lar do GP da Austrália desde 1996. E que está recebendo a primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 deste ano. Logo ao sul do Centro Comercial de Melbourne, temos o primeiro e único circuito de Albert Park. 5.3 quilômetros de vias públicas, fechadas para este fim de semana, é claro. Formam um circuito irregular, mas com pouca ondulação. Temos 16 curvas ao redor do lago e algumas boas oportunidades de ultrapassagem, graças em partes às zonas de DRS na entrada das curvas 1 e 3. Será que a Mercedes pode começar com vitória na tentativa de conquistar o sétimo título consecutivo de construtores? Será que a Ferrari ou a Red Bull podem conseguir uma vantagem desde o início? E com 22 carros no grid, com que velocidade a nova equipe pode se adaptar? É muito bom estar de volta, Anthony Davidson. E temos muito o que discutir este ano. É isso mesmo, Machado. O inverno pareceu longo. É bom finalmente estar de volta. Acho que provavelmente teremos os mesmos candidatos de sempre brigando pelas primeiras colocações. Mas sempre há alguns problemas no início da temporada. Então quem conseguir superar os problemas terá vantagem hoje. Como mencionei antes, somos 11 equipes nessa temporada, incluindo a nova equipe dirigida por um piloto dono. Algo que a gente não via no esporte desde Hector Rebac há mais de quatro décadas. Como eles estão até agora? É difícil imaginar que uma pequena equipe como essa possa sobreviver no mundo cruel da Fórmula 1. Mas mesmo assim, eles estão aqui, pela primeira vez na história, parecendo surpreendentemente fortes. Mas não há pontos suficientes para a qualificação. Vamos ver como eles se saem no grande prêmio. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Valtteri Bottas se alinha na pole. Lewis Hamilton está ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos... Leclerc, Albon, Sebastian Vettel, Iver Stappen, Ricardo, Jesus, Norris, e Carlos Sainz. Bocon, Stroll, Sérgio Pérez, e Raikkonen, Kvyat, Giovinazzi, Pierre Gasly, e Kevin Magnussen, Grosjean, King, Russell, e Nicolas Latif. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então, vamos para a pista. Salve, galera. Beleza, pessoal? Vamos aqui, então, para o primeiro GP de 2020. GP da Austrália. Galera, com relação à estratégia, eu vou confiar na equipe. Eu não vou mexer. A gente vai fazer aqui o tradicional, o super macio, depois macio. Eles dizem que vai ser um tempo melhor, então, vamos assim mesmo. Combustível. Vou deixar como está. Vamos lá. Estamos lagando em oitavo lugar. Vamos lá. Ok. Não foi tão boa essa largada. O Norris já passou a gente. Vamos por dentro aqui. Opa! Nossa, o Ocon mergulhou aqui na loucura, cara. Epa! Dei um toque nele. Espero que não tenha quebrado o nosso bico. Olha lá, ó. Quebrou. Engenheiro, inglês, né? Como é na Fórmula 1, o jogo está em português, mas o engenheiro, ele fala inglês. Olha só que bela câmera mostrando aqui a nossa... O nosso começo problemático. Já coloquei a roda lá fora. Galera, o Richardo, ele tem o mesmo motor que a gente, tá? Mas o carro dele é melhor que o nosso. Então, vamos tentar acompanhar. Não sei se eu vou conseguir, mas... Vamos tentar acompanhar. Atrás da gente vem uma McLaren. Que também está usando o motor Renault. E tem um carro também, um conjunto, muito melhor do que o nosso. Então, não vai ser complicado. Estamos próximos aqui de completar a primeira volta. Perfeito. Nono lugar, tá bacana. Tá bacana. Zona de pontuação. Para a primeira corrida da temporada. Se a gente conseguir um pontinho, galera, tá muito bom mesmo. Vamos para reto agora, hein? Olha como a McLaren já deu uma aproximada nessa reta. Impressionante. McLaren do Norris. E o Ricardo pegou uma distância da gente agora. A nossa primeira volta não foi muito boa. Vamos tentar recuperar agora nessa daqui. Esse trecho aqui é um trecho interessante para a gente. Vamos ver se a gente consegue dar uma encostadinha nele. Até porque, na sequência, pessoal, na terceira volta, vai liberar o uso do DRS, da asa móvel. A gente tem que estar a um segundo dele. Nesse momento, a gente está a 0.6, 0.5. Tá bom, tá bom. Olha só, estamos chegando. O tempo está caindo. 0.4, 0.3. 0.3. Agora encostamos. Agora encostamos nele. É só questão de tempo para passar. Ou não, né? Vai depender. Ah, droga. Pode dar lá fora de novo. O tempo já subiu um pouquinho. Agora 0.7. Bottas faz a volta mais rápida. Bottas está na liderança, então. Ó, nessa volta vai... Vai liberar asa móvel, exatamente. Vamos lá, carrinho. G-SJ Speed Motors. Vamos lá. Ok, a gente está conseguindo abrir um tempo do Norris, que atrás da gente. Muito bom. Principalmente para o Simon McLaren, que é um carro superior ao nosso. Vamos manter aí, tentar manter abaixo de um segundo para poder abrir a asa na sequência. Usando toda a pista aqui. O limite, levando o carro ao limite. Galera, se alguém perdeu a qualificação, foi no primeiro episódio da nossa série. O link vai estar na descrição e vai aparecer aqui em cima. Opa, estou errando aqui as marchas todas, cara. Estou nervoso. Estou nervoso. O motor sofrendo. Fiz só o barulhinho. Para cima dele, Guilherme. Vai lá. Para cima do Ricardo. Vamos lá. Essa Renault não é de nada, hein. Querendo convencer a mim mesmo que a Renault não é de nada. Quando é totalmente o contrário. 0.3, dá para chegar. Acho que na reta a gente vai passar ele, hein. Vamos abrir asa e vamos para cima. Dei uma balançada aqui, não foi o ideal. Vamos lá. Abre a asa. A asa aberta. Não adiantou muita coisa não, viu? Nossa, errei aqui também. Fórmula 1 é sobre concentração, pessoal. A gente não dá para errar nada. Uma olhadinha na velocidade ou nas opções do carro, enfim. Já é o suficiente para errar uma curva e acabar a corrida, sabe? Então, cometer um erro como agora, cometi também, ter uma balançada de novo. E perder alguns preciosos segundos é uma coisa que acontece muito seguido. Tem que ter muita concentração. E eu não estou com muita concentração no começo de corrida, não, viu? Estou meio atrapalhado. Encostei de novo nesse trecho. Nesse segundo trecho da corrida. Eu tenho facilidade para encostar nele. O problema é nos demais. Vamos rasgar esse trecho aqui. A gente vai chegar. Talvez aí na próxima reta, na próxima volta, a gente consiga chegar um pouco mais próximo dele. Para tentar novamente a ultrapassagem. Eu tenho muita vontade de largar um bordão agora, mas deixa quieto. Olha lá, foi, foi para cima, foi para cima e consegui. Opa, que beleza, hein? Fui ousado, hein? Globo e você, tudo a ver. Desculpa aí, galera. Acabei soltando. Nossa, que balançada, hein? Entramos na reta, na frente do Richard. Só que agora ele vai poder abrir a asa. Pode ser que seja um problema para a gente. A gente tem o mesmo motor Renault. A gente está 4.2 segundos do carro da frente do Ocon. O Ocon também é o companheiro do Richard, né? Está na Renault, motor Renault também. Mas ele está fazendo um trabalho melhor que o Richard aqui, dá para anotar. O Richard atrás da gente, o Norris ficou para trás também. Vai para cima do Richard, provavelmente, mas aparentemente o Norris não está conseguindo acompanhar. E o Ocon está um pouco distante. A gente está baixando o tempo, a gente consegue ver ele que está em 4 segundos. Já vai baixar para 3.9 na sequência, quer ver? Ou não? Vamos acompanhar. Olha que câmera maravilhosa. Bom, acompanha toda a emoção do piloto aqui. Nossa, só fui... Nossa senhora. Foi só querer falar da câmera que a coisa já deu problema, hein? O Richard encosta novamente no nosso carro. A gente estava pegando uma distância legal. Depois desse erro aí, o Richard chegou junto. Ih, olha só, mano. Cheguei a levar o negócio da pista ali. Bateu o nervosismo. Concentração caiu. E os erros começam a ocorrer. A gente tem que agora tentar voltar para o eixo. Para voltar a dar boas voltas, tá? O Richard a 0.3 segundos do nosso carro. Viu só o que eu falei para vocês de concentração? Se quiser. O Morris também está bem encostado. Ele ali, o Richard acabou perdendo tempo atrás da gente. E o Morris conseguiu encostar nele também. Então a gente tem dois carros rápidos. Babando atrás da gente. Eu já estou sentindo isso. Olha ali. Nossa, o pneu esquerdo da frente está bem gasto. O Thiago está babando aqui atrás, cara. Está encostado na gente. Estava 0.1 ali, ó. Os caras estão loucos para encostar. Mas um erro desses que eu cometo, eu perco a posição, com toda a certeza. Um histórico oitavo lugar, né? Para uma equipe que está debutando na Fórmula 1. Um excelente resultado. Vou tentar manter esse o que é até o final. Consegui abrir um pouquinho para o Richard agora. Você tem um monte de energia. Use seu botão de descanso. Ah, sim. Usar o nosso IRS. O dinheiro lembrou a gente que a gente não está usando ele. Está sobrando energia. Vamos usar um pouco para conseguir uma vantagem de velocidade. Até para ajudar a gente a manter a posição. Vocês podem ver que o Ocon já está a quase 7 segundos da gente. Na nossa frente, né? Realmente, eu não estou conseguindo manter, chegar nele, né? Chegou a hora dos boxes. Vamos lá. Será que o Richard veio junto? Está lá. Ele veio junto com a gente. Está ali logo atrás. Vamos acompanhar a parada dos boxes agora. Torcei para que a nossa equipe faça um bom trabalho para a gente conseguir sair na frente do Richard e da McLaren ali, que está logo atrás. Acho que ela entrou junto, né? Vamos lá. Ah, eles têm que trocar o bico, cara. Ih, deu ruim ali. O Norris e o Richard vão passar a gente. Já passaram. Completo. Vamos agora. Brincadeira, hein? Ih, pegaram uma distância ainda. É, galera. Agora vamos ter que trabalhar aqui para chegar nos dois de novo. Pneu frio. Tem que tomar muito cuidado nessa hora, tá? Acelerar com um pouco mais de cuidado, justamente para não balançar tanto, não rodar. Já estamos a 2,5 segundos do Norris e a 3,5 segundos do Richard. Nesse momento, na 22ª posição, tá? Nós somos os primeiros carros a parar. Por isso que eu estou em último lugar agora, mas... Provavelmente no final dessa volta aqui já vão ter mais carros nos boxes e a gente vai recuperar algumas posições, com toda certeza. Se bem que a nossa parada nos boxes demorou muito tempo, mas foi porque eu tive que trocar o bico, né? Bem na largada, eu dei um toque. Eu não lembro quem que foi agora, mas eu dei um toque em alguém e quebrei o bico, tive que trocar. Até foi um milagre eu ter conseguido segurar todo esse tempo os dois atrás de mim, né? Então, com esse problema no bico. Colocar a mistura aqui na mistura rica, tá? Para ter um pouquinho mais de potência. É, por um período bem curto. Para não ficar sem gasolina depois, né? O CRS já está na metade. Está ligado ainda? Para tentar chegar nos caras, ó. Está chegando a 1.1 do Norris. Talvez eu consiga ligar logo, logo. O R... A Biasa Móvel. O Jordan King, nosso companheiro de equipe, que está com os dias contados, tá? Não estou satisfeito com ele. Na primeira corrida já é impressionante. Está nos boxes. Agora eu vou fazer silêncio, cara, porque... Quando eu ouvi eu fazer silêncio, está falando que eu gostava demais, viu? Acompanhar só os carros andando. Acompanhar só os carros andando. Agora, porque eu queria que passar algumas informações para vocês. Estamos na... Na décima quinta posição, exatamente. O Sainz está atrás da gente. Estamos a 0.4 segundos no Norris. Encostamos no Norris. Isso é bom. Próximo trecho, logo na sequência, depois da curva, a gente já vai poder abrir a asa. E, quem sabe, tentar a ultrapassagem para cima dele. Eu desliguei o IRS. O IRS agora está recuperando, né? Vocês podem ver, ele é 75%. Agora eu liguei de novo para ajudar na ultrapassagem. Abri a asa. O Norris não pode abrir a asa. Foi para a ultrapassagem. E ultrapassamos. Boa. Um mergulho, hein? Ele botou de lado. O Norris não quer entregar a posição. Não tem como, né, velho? O meu carro é ruim, mas eu tenho muito braço. Ou não. O Norris vai para cima de novo. O Norris bem próximo. Agora ele vai poder abrir a asa. Já abriu a asa. Fica segurar ele. Isso aqui, agora eu não pedi abrir a asa, né? Eu tenho que conseguir. Olha os caras saindo dos boxes ali. Que posição a gente vai ficar, será? Vamos ver. Nós já estamos na nona posição. De volta. Excelente. Agora, pessoal, eu tenho que conseguir chegar no Richardo. que está a 2,2 segundos na gente. Justamente para poder voltar naquela distância de um segundo. Para, pelo menos, poder abrir a asa e me defender do Norris. Isso é bem importante. Deixa eu dar uma balançada nessa curva aqui, cara. Bem complicado. Usando toda a pista aqui. Pé no fundo. Estamos a 1,9, 1,8. O tempo está baixando. Ainda vai dar para chegar no Richardo logo, logo. Mais uma balançada aqui. Nesse momento, eu estou querendo andar o mais rápido possível para me defender. E o Norris já está a 1,3 segundos da gente. Ou seja... O Norris não vai poder abrir asa a mais contra a gente. Por enquanto, pelo menos. A distância caindo para o Richardo. 1,3. Ótimo. 305 quilômetros. Boa. O período de equipe está a 10 segundos da gente. O que eu estou falando, cara? O Jordan está decepcionando. Estamos encostando na Renault. Sem, é claro, deixar de dar aquela balançada. Não tem como. Vou tomar na câmera do cockpit aqui um pouquinho. Essa câmera é demais. Olha só. Estamos de volta. Olá, Richardo. Estamos aqui. Vamos para cima dele. Balançando, mas logo atrás, hein? Tentando encostar nele. Vamos lá. Vou tentar outra passagem. Os dois carros com o mesmo motor, então, a questão da potência, na reta, é mais ou menos a mesma coisa. O que faz a diferença mesmo é a estratégia e a utilização do vácuo. Asa móvel, né? Pode fazer a diferença. Mas eu estou um pouco distante. A gente acho que não vai dar para ultrapassar aqui ainda não, viu? Abre a asa. 0.9 por enquanto, hein, pessoal? Vamos acompanhar esse tempo para ver como é que está a nossa evolução. 0.7. Abre a asa mais uma vez. E o Richardo não está podendo abrir a asa, tá? Então, ele não está podendo se defender tão bem da gente. Porque ele não está próximo do piloto na frente. Agora quem estava a banda atrás sou eu. Olha aí, ó. Agora vai, agora vai. Não, não foi, não foi. Esse trecho ali não é fácil de ultrapassar, né? Encostado, encostado. Praticamente encostado no Richardo. Vamos lá. Próximo trecho vai dar para passar. Estou sentindo. Agora abre a asa. Liga o IRS. Isso aí. Asa aberta e o IRS ligado. Vamos tentar. Um mergulho. O Richardo fechou a porta, fechou a porta. Mais uma vez, então. Acho que na reta agora vai, hein. A gente está bem próximo dele. 0.290 segundos. E o nosso engenheiro está enchendo o saco. Está preocupado com o combustível. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Essa curvinha, cara, eu perco um tempo ali. Eu não estou conseguindo me manter tão próximo assim dele, sabe? Isso está me prejudicando bastante. E... Nossa. Roda com roda. Que loucura, hein. Que disputa, cara. Olha só que momento. E levamos ao melhor, pelo jeito, hein. Levamos ao melhor ali, ó. Botamos na frente. Agora tem que segurar. Que beleza, hein. Nem eu acreditei, cara. Eu achava que eu não ia conseguir passar nesse trecho aí, viu. Mas deu certo. Botei de lado ali. Falei, velho. Segura as pontas aí que a posição é minha. Vem que não tem. Agora sim. Ó, oitavo lugar. Muito boa posição. A questão agora é manter, tá, pessoal. A gente está chegando aí na décima segunda volta. São 15 voltas. Muito próximo do final da corrida. Eu já começo a sentir o carro mais gasto. Meus pneus já estão mais gastos. Já não estão mais tão fáceis de segurar. Não dá para abusar tanto. Na verdade... 3.1 segundos para o Con. Opa. O Con, pelo jeito, está com problemas, hein. Ele também deve estar com dificuldade de levar o carro dele. Nesse trecho, até chegar... Quando eu acabei no... Quando a gente perdeu as duas posições ali na parada dos box. Eu tive que forçar muito o carro para conseguir chegar no Norris e no Richard, principalmente depois. Então eu dei uma maltratada nos pneus, tá. Portanto, está complicado. Olha essa balançada aí, ó. Isso daí já é pneu gasto. Só que eu não posso fazer mais uma parada, né. Porque se eu fizer mais uma parada, eu vou perder todas as posições. Não teria tempo na corrida para poder retomar essas posições. Então vamos ser até o final. Somente com a parada obrigatória e com a troca de pneus obrigatória mesmo. Seria muito bom chegar no Con, cara, mas... Está logo ali na frente, ó. 3 segundos da gente. Vai ser complicado, viu. Até porque, como eu disse para vocês, eu não tenho muito... Muito pneu para abusar nesse momento, tá. Para forçar muito. Vamos lá. Vou fazer o que dá aqui, mano. Vamos tentar. 2.4. Joga. Tirei 0.5 já nesse trechinho. O Richardo está a 3 segundos da gente. Muito bom. Então, a gente está conseguindo administrar muito bem. Vocês viram ali rapidamente o nosso pneu está gasto, né. Essa freada ali, eu estava fazendo da forma que eu estava fazendo antes. Meu carro já foi bem mais distante, né. Temos que ver que os pneus já estão... um belo carro aí da GSJ Speed Motors, quase sem patrocínios ainda né, início de temporada, primeira vez na F1, mas isso vai mudar, isso vai mudar no futuro, espero que mude né, a gente consegue mais alguns patrocínios aí para até para gente poder fazer algumas melhoras na estrutura da nossa equipe. Tá bonito hein, o ronco do motor tá bonito, olha só, esse barulho não tá muito não, eu trocando as marchas. Vira o carro do Nicholas Latifi parado ali, aquela câmera ali é muito legal, aquela câmera especificamente que mostrou bem rapidinho agora no final, bem no nível do asfalto, é muito legal. A gente continua a 2.5 segundos do Ocon, tá, Bottas acabou de fazer a volta mais rápido, então ele tá na liderança ainda, gostaria de saber quem é que tá na liderança né, poderia ter perguntado para o engenheiro, nossa senhora, quase hein, deu uma balançada aqui e quase que eu fui para a grama cara, se eu tivesse entrado na grama ali era fim de corrida para a gente. O tempo tá acabando a última volta, vamos botar a mistura na mais rica aqui, tentar levar o máximo que der para essa mistura. Uma última tentativa para chegar no Ocon, tá, de repente esperar que ele cometa um erro, alguma coisa assim, daí a gente aproveita. Agora, aqui deu para ver exatamente as condições dos meus pneus, tá, agora, aqui deu para ver exatamente as condições dos meus pneus, tá. Perceberam exatamente ali, porque aquilo ali foi evidentemente que eu errei, mas eu errei porque eu estava contando com meus pneus, e eles não, na hora que eu precisei deles, eles não estavam ali, tá, a aderência que eu precisava, né. Isso é uma coisa que é muito legal na Fórmula 1, né, o gerenciamento dos pneus, enfim, os efeitos, e a maneira que tu administra isso, e o preço que tu paga depois, né, se tu não administra direito. Última volta, pessoal, isso aí, Bottas venceu a corrida, parabéns, parabéns para a McLaren, para a Mercedes, perdão, nossa. Parabéns para a Mercedes, me confundi todo agora. Vamos entrar em oitavo lugar, resultado histórico para a nossa equipe, primeira, primeira corrida da temporada, primeira corrida da história da nossa equipe, já conseguimos pontuar, resultado totalmente inesperado. E é isso, bandeirada para a gente, olha só. Que beleza, olha só, felicidade, ele deu uma balançadinha até. Show de bala, oitavo lugar, pessoal, muito bom, são dois, três pontos, quatro pontos, quatro pontos, pessoal. Pelo outro dia, o Ocon, que estava lá na nossa frente, ó. Realmente ele fez uma ótima corrida, ele mergulhou na largada, vocês estão lembrados daquele mergulho que ele deu? Ele passou uma galera ali, mano. Foi um mergulho digno de jogador do multiplayer, viu? Se eu dou aquela mergulhada ali, cara, eu bato e acabo a corrida, viu? Mas o Ocon conseguiu. Olha aí, o pessoal da Mercedes, muito satisfeito da equipe deles. O Verstappen terminou em sexto lugar. O excelente, quanto um carro incrível, é quando se vê resultados como os de hoje. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar... Bottas, Hamilton e Leclerc. O Vettel, cadê o Vettel, mano? Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Então, Mercedes na frente, Ferrari em terceiro lugar, dobradinha da Mercedes. O Vettel deve ter ficado em quarto. Aí, o banho de champanhe tradicional. Vamos ver os resultados aqui. Olha lá. Foram as duas Mercedes e as duas Ferraris. Ele é o topo líder do campeonato com os resultados de hoje. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Difícil saber, mas vou dizer Esteban Ocon. Ele é o melhor em tirar o máximo proveito dos bilhões. Eu sinceramente achei que eu merecia esse prêmio, hein? Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes chegou ao topo da tabela. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Que orgulho, galera. Nosso objetivo é justamente fazer 25 pontos no Mundial de Construtores ao final da temporada para ganhar um belo de um bônus da Pacífica, né? Que é a nossa patrocinadora master nesse momento. Então, muito bom resultado. Muito bom mesmo. Ok, vamos às entrevistas, então. Tudo fácil. Qual é o seu segredo? Qual o meu segredo? Nenhum segredo. Conto com uma ótima equipe e um ótimo carro. Você ralou nas paredes algumas vezes. Estava difícil manter a aderência? Vocês viram? Poxa vida. Fazer desentendido. Não sei muito bem o que aconteceu. Valeu. Valeu, pessoal. Conseguimos como piloto subir um nível. Bacana. O nosso companheiro já tem uma fama no ramo, né? Então, ele tem mais level do que a gente. Mas isso é por pouco tempo. A nossa equipe chegou no nível 3 de fama geral. Aqui os nossos ganhos. 100 mil dólares. Poxa vida. Eu ganhei a mesma coisa que ele ganhou? Isso não é justo, cara. Eu fiquei bem melhor do que ele na corrida. Vamos voltar para o nosso QG agora. Ok. Algumas mensagens ali sobre os recursos que nós recebemos. Dia 16 agora. Dia 19 já tem o... O dia 16 já tem um grande prêmio na sequência? Tão rápido assim? O que a gente vai fazer agora aqui de... De... De programação, vamos dizer... Para tentar melhorar alguma situação na nossa equipe. Isso aqui parece interessante, cara. Filmagem do patrocinador. Vai dar um pouco... Alguns pontos para a equipe. A gente vai gastar um dinheirinho, mas... Isso parece interessante. O evento foi feito. Estamos em uma posição em que podemos atrair um novo patrocinador. Opa! Olha aí, ó. Vai para a aba corporativo e selecione a tela patrocinadores para escolher quem devemos abordar. Aí gostei. Aí curti, hein? Agora gostei. A gente pode, então, conseguir mais um patrocinador. Isso é muito interessante para a gente conseguir mais grana. A questão é quem a gente vai escolher. Olha ali o nosso patrocinador atual, né? O primário é a Pacífico. E agora a gente tem que escolher alguém aqui. A questão é quem que nós vamos escolher. Eu ordenei aqui, pessoal, para ver primeiro aqui a receita semanal que cada um dá. E daí comparar os bônus que eles podem dar e o objetivo que a gente vai ter que chegar para conquistar esse bônus. Então agora eu estou procurando aqui um objetivo que seja tranquilo de fazer, né? Para a gente poder receber esse bônus, que é interessante. Olha só esse daqui, por exemplo. Vou marcar cinco pontos no Campeonato de Construtores durante um final de semana. Eu acabei de fazer quatro. Então não é tão fácil assim. Esse aqui já pede três pontos de Construtores em um final de semana. Parece fácil, cara, mas não é tão fácil assim não. Olha esse daqui, completar todos os programas de treino. Interessante até. Porque geralmente eu faço todos os programas de treino. Esse aqui é bem interessante. Ultrapassar dez pilotos diferentes durante uma corrida. Não é sempre que isso vai acontecer. Cinco pilotos. Interessante. Responder duas perguntas em entrevistas durante um final de semana de corrida. Cara, acho que geralmente tem entrevista, né? Eu acabei de responder duas nesse final de semana, por exemplo. Eu receberia o bônus. Gostei desse aqui em Zaineto. Zaineto, 1872. Curti isso daqui. Acho que eu vou, tô pensando seriamente em assinar com esses caras aqui. Eu acho que eu vou assinar com eles mesmo. Tomara que eu faça as duas entrevistas. Assinamos então. Zaineto, legal. Secundário, a gente pode ter até quatro. Mas a gente tem que subir muito o nível de fama da nossa equipe pra conseguir ter quatro patrocinadores. Jordan King. E aí, cara? O que eu faço contigo? Quero o Hamilton aqui na minha equipe, mas, né? O que eu vou fazer? A gente... As nossas finanças estão relativamente boas, tá? A questão é que tá entrando pouca grana pra eu poder fazer investimentos melhores na equipe. Vamos colocar aqui, então, o nosso patrocinador. Onde é que eu vou colocar ele? O nosso novo patrocinador. O nosso carro tá bem vazio, né? Não, não. O Pacific eu vou deixar aqui, porque é o nosso patrocínio master, né? Então, eu não vou tirar ele daqui. Mas o nosso carro tá bem... Tá vazio, né? Tá com poucos patrocínios, hein? Queria ter mais. Vamos tentar mudar a cor aqui, deixar combinando mais com o estilo do nosso carro, ó. Esse azul aqui ficou bonito até. Não, não. Pacific, Pacific. E o Zaineto botar aqui, ó. Ou não. Que indecisão. Eu vou acabar colocando em mais de algum lugar, tá? Enquanto a gente não tem mais patrocinadores. Só pro carro ficar mais... Mais cheio. Mais preenchido. Parecia que a nossa equipe é importante. E não é tão iniciante assim. Acho que ficou legal assim. Só ficou meio pequeno só, mas... Né? Eu acho que não tem como mudar o tamanho. E aqui, pra deixar o carro um pouco mais cheio, vamos colocar mais um patrocínio da Pacific, é claro. Porque a Pacific é a nossa master, né? Então a gente tem que dar preferência pra eles. E ser legal se eu gravar aquela cor que eu fiz ali na frente, pra poder replicar ela aqui, né? E não precisar ter que cada vez achar a cor exatamente igual àquela. Que é praticamente impossível. Seria tão bom se tivesse uma paleta que a gente pudesse gravar algumas cores. Ou então até dizer pra ele, olha, copia a cor do patrocínio que eu fiz ali na frente. Mas como eu não consigo copiar, vou fazer uma coisa um pouco diferente aqui. Até pra dar mais destaque. Eu acho que é isso, né? Será que eu bato mais um? Ah, tá bom assim, vai. O carro já ficou bem mais bonitinho, olha que interessante. O que vocês acharam? Esse carro tá bonito, pessoal. O que vocês acham aí? Porque naquele vídeo que eu mostrei o modo carreira, eu testei alguns carros, né? Eu acabei fazendo um carro diferente no final, no modo carreira que vai ser o oficial da nossa série aqui. Olha aí, mais um patrocínio só pra deixar ele mais cheio. Achei que podia, tá? Enquanto a gente não tem patrocinadores novos, a gente vai dar uma moral aí pro pessoal da Zaineto. O que é a Zaineto, será? Esse nome parece até uma bodega? Uma vinícola? Será? Acho que não, né? A vinícola não é patrocinar, não. Vai saber, né? Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Não esquece de achar o like. Quem puder compartilhar o vídeo, o nosso canal, eu agradeço muito. Ainda não conheci o canal? Aproveita pra se inscrever e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Eu gosto desse comentário me dizendo o que você tá achando da nossa equipe, se você tá gostando dos vídeos, se você tá gostando desse modo. Acho que tem bastante história pra gente contar, viu? Um grande abraço e até a próxima.